E aí galerinha, estamos aqui a mais um vídeo aqui de Silent Assassin, dessa vez aqui eu coloquei um server VIP e quem tá no Discord se saiu bem ó, porque a gente tá jogando só com os inscritos aqui, o pessoal que tá acompanhando o canal lá pelo Discord, então não perde tempo não, entra no Discord aí e bora jogar ó, tô fazendo aqui uma maratona de vídeos e quem tá lá no Discord tá de buenas, vamos lá, protegeu o Rafa, vamos lá, protegeu o Rafa. Vai Rafa, já era o que? Vai! Vai! Meu Deus do céu. Vai mano! O que ele tá falando? Ele tá reclamando porque tem pouca gente, a gente acabou de iniciar aqui o server, ele tá reclamando. Opa! Ah! Já dá a mãe, realmente, nossa. O jogo, ele beneficia bastante, pessoal, que é o assassino. Tem bastante benefício, tem que ter as manhas, aí já era. Então vamos pro próximo, aí. Ahá! Vou me vingar! Vamos lá. Vou me vingar, tipo, ah, não posso me vingar, que pena. Vamos lá, protege o homem aí. Quem não conhece é o Donald Trump. Cadê? Cadê? Vamos lá, gente. Filho do maluco, perigoso aqui. Teus guarda-costas. Mas ele tá aqui sozinho, o pessoal foi embora. Bora! Vai tomar a mãe. Bora, véi! Cadê? Cadê ele, véi? Ali! Mano, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá matando todo mundo. Meu Deus do céu. Agora você guarda, tá perigoso você guarda aqui. Ele mata com uma facada... Ele mata com uma facada só, filho. Matei! Uhul! Protegi o homem. Nice! Oxi! Oxi, tá atirando. Se bem que eu dei o tiro final, né? Não foi o que matei, necessariamente. O pessoal deu mais tiros. De novo! Vamos proteger esse maluco. Vai lá, vai. De novo, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. É o Donald. Vai, mano! Vamos proteger o homem. Vamos proteger o homem. O que ele tá fazendo, véi? Nossa! Já mataram o Gooboy lá. Todo mundo mata o Gooboy, véi. O Gooboy morre em todos os jogos. Ninguém gosta do Gooboy, véi. Ele tá aqui. O problema é que ele tá aqui... Não dá pra ver. Cadê? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tá ali, tá ali, tá ali. Péssima ideia, hein? Nice! Apaleceu. Caramba, os caras mataram até o morto, entendeu? Mataram o morto. Isso aí. Bom, infecção. Como é que funciona essa questão de infecção? Você é um sobrevivente, certo. Então tem um zumbi entre nós, uma coisa do tipo, será? Geralmente é um zumbi, né? Vamos ver quem vai ser o último a sobreviver. Eu nem sei o que se transforma, não sei as habilidades. Nunca vi esse modo de jogo, então não sei. Mas que eu tô com medo, eu tô. Tô uma presa fácil aqui. E agora? Tô com medo de andar, vai que eu morra. Não dá pra saber. É pra você ver uma onda de zumbi, tipo, todo mundo foi infectado. Ó, tem o Mateuzinho aqui. Ah, ele tem bala, ó. Dá pra pegar bala ali. Opa! Acabei de ver eu ir com uma faca. Pedro Leal e ela com a faca. Ih, meu Deus do céu. Ali! Mata! É o zumbi, caramba. Matou. Exatamente, virou zumbi. E agora? Tem alguém ali? E agora, velho? Onde é que tem zumbi, velho? Aqui! Morreu. É, Pedro. Ele já sabe onde a gente tá. Ele vai vir pra cá de novo. Os infectados sabem onde você está. Agora eles devem ter ganhado um boost aí. Conseguem chegar através da parede. Com certeza deve ter um indicador. Eu vi alguém aqui, ó. Ele vai dar a volta. Quer ver? Vai dar a volta. Olha lá. Matamos. Acabou a munição, mano. Acabou a munição, velho. Munição ali. Ah, mano. Ah, fui pego. Vocês todos. Eu era o último, ó. Vamos lá. Lendonalfo. É o alvo. E... Ah, e eu sou assassino. Ah, mano. Eu não gosto de assassino nesses jogos. Tem que ter a manha. Eu não sou muito... Estratégico. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Pedro. Vem aqui. Ah, eu devia ter ido. Se eu tivesse ido, olha aí. Ia ser uma presa muito fácil. Vocês estão vindo pra cá? Vocês estão vindo pra cá? Desce. Desce daí. E aí? Olha isso aqui. Ah, se eu tivesse ficado lá, mano... Corre, vamos correr. Dá tempo, dá tempo, dá tempo? Acabou a minha estamina. Eles vão passar aqui? Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma, vai. Se eles passarem aqui perto, é só dar uma facada no homem ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Agora eu tenho que fugir. Eles vão me cercar. Ah, mano. Fui muito afobado. Também não tem como saber, né? Como é que você vai saber que os caras vão te meter... Ai, caramba. Foi top. Foi o top. Pedro Leal é o alvo. Mata. Ah, não. Eu sou guarda-costas. Vamos proteger esse emburrado aqui, ó. Olha. Por que será que a gente chama ele de emburrado? Ele tá muito feliz. Bora. 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 O cara vai te matar. É ele? É ele? Ah, não. Não é não. Toma cuidado, hein. Bora. Toma conta, hein. O que o boy tá fazendo aí, filho? Ele não tá muito bem, não. Lá. Fala, emburrado. Vamos lá. Tô do lado do emburrado aqui. Tô protegendo emburrado, hein. Ó, já matou um coleguinha ali, ó. Tem um colega morto ali, ó. Por isso que é ruim você ficar afastado do time. Meu Deus. Ih. Ué. Eu jurava que tava transparente. Eu não entendi agora, mas tudo bem. Vai. Eu vi coisas. Mano, vou matar ele. Vamos lá. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ele tá aqui. Ele aqui, ó. Oi. Ele já matou? Ele já matou? Não. Boa, rapaz. Matou o pepaco. Isso aqui com vontade. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vejo vocês no próximo. E é nóis. E é nóis. E é nóis.